É verdade que os gatos gostam de ficar sozinhos? Olá amigos amantes de gatos! Muitas pessoas acreditam que os gatos são animais solitários que preferem ficar sozinhos do que na companhia de seus tutores. Mas será que isso é realmente verdade? Bem, a verdade é que os gatos são animais muito independentes e gostam de ter seu próprio espaço e tempo para explorar e brincar. Mas isso não significa que eles não gostem da companhia de seus tutores. Na verdade, muitos gatos adoram passar tempo com seus humanos, seja brincando ou apenas relaxando juntos em casa. Os gatos são animais que possuem uma relação muito especial com seus tutores e muitas vezes demonstram carinho e afeto de diferentes maneiras, como ronronando no colo ou dormindo ao lado de seus humanos. Eles podem até mesmo seguir seus tutores pela casa, como forma de demonstrar que querem estar perto. Mas é importante lembrar que os gatos também precisam de tempo sozinhos para descansar e relaxar. Como animais independentes que são, eles podem preferir ficar sozinhos em alguns momentos, mas isso não significa que eles não gostem de seus tutores. Portanto, podemos concluir que os gatos não gostam de ficar sozinhos o tempo todo, assim como também não gostam de estar constantemente acompanhados. O importante é respeitar o espaço e as necessidades do seu felino, sempre oferecendo amor, carinho e atenção quando necessário. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre os hábitos e comportamentos dos gatos? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos amantes de gatos. Até a próxima!